Essa Smart TV LG de 43 polegadas apresenta uma tela 4K ideal para salas pequenas, como as de um apartamento. Seu sistema operacional já chega atualizado e com os apps mais populares. Seu som conta com tecnologias que melhoram a experiência em áudio, mas um home theater ou sistema de som acoplado é sempre recomendado. Essa é uma Smart TV LG ThinQ AI, com todos os elementos de inteligência artificial embarcados. Contudo, ela vem acompanhada do controle comum e não do controle Smart Magic necessário para aproveitar essas novidades. Por fim, com essa LG é fácil conectar todos os seus dispositivos ao mesmo tempo. A Smart TV LG 43UM7300PSA é um modelo 4K ideal para quem quer curtir essa resolução sem gastar muito. Esse é o seu caso? Então dê um zoom e descubra o menor preço para ela.